Falta desempleos, falta de trabalho. E um dado, só para resaltar, que em dezembro, nossa taxa de emprego no Brasil foi quase 6%. Ou seja, da população de um país gigantesco, com uma problemática de 1.500, conseguiu atualmente ter uma taxa de desempregalidade ou seja, de 6%. E com esse governo atual, que relação existe? Não digo dos governadores, que dificultam essa relação, e sim do governo federal, ou seja, do PT com o movimento. Essa seria a minha pergunta. As expectativas, essas coisas. Obrigado. Bom, o primeiro dizer que o MST é um movimento autônomo. Nós não somos um movimento que dependemos do governo para sobreviver, e que se o governo, porque é do PT, tem que sustentar o MST. Isso não existe. Nós somos um movimento autônomo, somos sustentados pela nossa base, pelos apoios de organizações governamentais e não governamentais. Temos projetos com o governo atual, no caso da ATÉ, que eu falei, já coloquei, a ATÉ, um projeto de assistência técnica, porém o governo está há quatro meses sem pagar, mas é um projeto com o governo. Mas não dependemos do governo. E a nossa relação com o governo atual, ela se dá de uma forma... Bom, nós temos críticas ao governo, nós fazemos críticas, se for preciso nós ir para a rua, nós vamos, se for para ser contra o governo, nós vamos. Mas também se for para defender o governo, nós também vamos para a rua. Porque a gente reconhece que o PT, ele está no governo, mas ele não tem o poder. Há uma diferença entre estar no governo, administrar aquilo que é do Estado, e há a diferença entre ter o poder. Quem tem o poder no Brasil? É o agronegócio, é as empresas privadas, é o capital, é o Estado, o Estado que dita as leis e as regras. Então, a nossa relação com o governo, ela não é uma relação de inimigos. Nós não somos inimigos do governo. Nós apoiamos o governo, porém, este governo não tem feito o papel que é para fazer. A reforma agrária, por exemplo, ela está fora da pauta do governo. A gente sabe, temos isso claramente. E vamos para a rua cobrar. Esse é o nosso papel enquanto movimento social. Então, com o Lula, o Lula foi fundador do PT, fundador do MST, a gente tem uma relação boa com ele, inclusive, se for relação pessoal de movimento com a pessoa. Esteve agora na festa de comemoração dos 10 anos da Florestan Fernandes, da Escola Nacional. Com a Dilma, a gente mantém a mesma relação. A gente dialoga, chamamos o governo para conversa. Nem sempre... Há momentos em que a gente consegue sentar, pautar, reivindicar nossa pauta. E, é lógico, aquilo que a gente reivindica nem sempre é cumprido pelo governo. Compreendemos isso claramente. São 12 anos do governo do PT, num país onde eu trouxe um monte de coisas que eu coloquei. Como é que se dá a pobreza? Por que que gera pobreza? Um país onde o capital, cada dia mais, ele age de uma forma agressiva. E que, inclusive, o capital também não depende muito do governo. Se ele quiser dar um golpe no governo, ele dá. Agora mesmo, a Dilma, o governo do Brasil, está passando por um momento muito difícil. E todos sabem que o MST foi para a rua fazer campanha para o Lula, lá em 2002. Fomos para a rua agora fazer campanha para a Dilma, porque nós estávamos perdendo a eleição para o PSDB. O PSDB, a gente teve oito anos do governo do PSDB, no Brasil, e temos Estado que são governados há séculos pelo PSDB, e é um governo ditatorial. Um governo neoliberal. A gente conhece. E o golpe, a perda de Dilma para esse governo, bom, aquilo que já foi conquistado até hoje pelos trabalhadores, a gente pode, inclusive, perder. Porque o governo neoliberal, ele não garante as mesmas políticas. As formas de governar é outra. Então, quando nós fomos para as eleições de Dilma, defender Dilma no segundo turno e no primeiro turno, a gente tinha claro, bom, não é o governo que nós sonhamos que vai fazer a reforma agrária, a transformação da sociedade, vai romper com o capital. Mas é o governo que minimamente tirou 60 milhões de pessoas da extrema pobreza. Isso o MST reconhece e apoiamos. Então, nós temos uma relação de aliados. Nós somos um aliado político do governo, sim. E, lógico, que poderia dizer que... Como é que você poderia deixar claro para os outros entenderem? Que essa relação de apoiar o governo nesse momento não significa dizer que a gente não enxerga os descasos do governo com o país. A gente, inclusive, critica. E nossas críticas são sinceras e para o governo... E a gente faz para o próprio governo. Isso não está certo, isso não está correto. Não tem que ser assim, não tem que ser assim. Mas também a gente compreende... Nós temos essa compreensão. O PT está no poder, no governo, mas não está no poder. E a gente precisa compreender isso para compreender o momento histórico em que a gente vive, para não dar uma rasteira, inclusive, nos pobres. Então, agora, e depois das eleições, os tucanos não se conformaram com a perda das eleições, porque foi... Não foi uma perda... Eles não perderam, como se diz no Brasil, uma taca. A diferença foi muito pouca, foi de 3 milhões de votos. E, inclusive, o Aécio Neves, o PMDB, o PSDB, entrou com uma ação pedindo a recontagem dos votos. E o TSE, dia 9, entregou todas as urnas, 60 mil urnas eletrônicas para o grupo de advogados do PSDB examinar todas as votações das grandes capitais do país. E está em todas as redes sociais o pedido de impeachment de Dilma. Quem está puxando o impeachment? PSDB, PMDB, é a direita que está puxando. Embora a direita está no governo. Então, é um período de muitas contradições. A gente também fica se questionando. Como é que a direita pede o impeachment de um governo que está com as portas abertas para ele? O governo do PT é muito mais direita do que esquerda. Todos os movimentos sociais compreendem isso. E aí, quem está pedindo a cabeça é a direita. Por quê? Porque alguma coisa o governo não está cedendo. Toda vez que eles pedem a cabeça do governo do PT, eles têm que ceder alguma coisa. Não sei o que eles estão querendo agora. Só sei que nós vamos para a rua defender o governo do Brasil. Esses próximos dias a MST vai estar na rua. Porque nós não queremos o impeachment de Dilma. E nós sabemos quem é que vai assumir o Brasil se Dilma cair. O PSDB está aí, ativo. Não sei se consegui responder, se fui clara com a sua pergunta. Obrigada. Agradecerte ao Seriña que estes aqui. E a Unekina Maito Bardugo. Tenemos que terminar con isto. Milla Esquerda, Chalo Alvera Arenzat. Aplausos. 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 Milla Esquerda, Chalo Alvera Arenzat. As tábuas do meu caixão Que alvas no rio Que talhas com o teu machão As tábuas do meu caixão Pode haver quem te defenda Quem compre o teu chão sagrado Mas a tua vida não Pode haver quem te defenda Quem compre o teu chão sagrado Mas a tua vida não Fui ter a mesa redonda Beber em uma alga que esconda O beijo de mão em mão Fui ter a mesa redonda Beber em uma alga que esconda No beijo de mão em mão Era um vinho que me deste Água pura, fruto agraste Mas a tua vida não Aroma Duas e de lama Dormi com eles na cama Tive a mesma condição Tive a mesma condição Aroma Pouvo, povo Ano Eu te pertenço Desde-me à altura de incenso Mas a tua vida não Houve louvas no rio Que talhas com teu machado As tábuas do meu caixão Houve louvas no rio Que talhas com teu machado As tábuas do meu caixão Com 30 projetos Com 30 projetos de exploração do Estado De geração de recursos De riqueza para o capital Esses projetos são Há projetos que são públicos E privados Então, nessa questão da transformação Essa dinâmica O Maranhão que se encontra na Roda dos Capitals Ele vai ter dois movimentos Direto O primeiro movimento é o polo industrial Na questão das hidrelétricas Das fábricas de papel e celulose Com plantio de eucalipto A questão da mineração A questão do cavão A questão do óleo diesel E vamos ter a outra frente Que é o agronegócio Com a produção de grãos e pecuária Que aí você vai ter a soja O milho O arroz em grande escala também A pecuária Que é a produção de gados De vaca Como vocês conhecem De caprinos De ovrino Mas todo esse projeto Ele vai desembarcar na questão da exportação Nada é para o consumo interno do Brasil Ou do Estado É tudo para gerar riqueza Bom, aqui eu vou trazer umas fotos Que vai minimamente mostrar Aquilo do mapa Como é que está o polo industrial Aqui é a Vale do Rio Doce Com a questão da rodovia Ferro dos Carajás Então esse trem Ele passa Ele sai todos Todos os dias Tem um trem que sai de São Luís Do porto do Itarqui Lá do Estado do Maranhão Que é uma foto que fica ao lado É o grande posto de exportação Que é usado para exportação E vai para Marabá Deixar o minério Aqui é a forma de escoar o minério E essa área toda Que vocês estão vendo abaixo Dessas duas fotos Em cima da Vale É uma área que está sendo utilizada Pela própria Vale Próximo ao posto de Itarqui Da questão da extração do minério Aqui é um outro polo industrial Que a gente chama de CLA Que é a base nuclear de Alcântara É uma área experimental Para soltar foguetes Dos Estados Unidos Inclusive é um pedaço dos Estados Unidos No Maranhão A gente sempre diz isso Porque os maranhenses não têm acesso Então as pessoas Para entrar na base Estudantes Pesquisadores É muito difícil A burocracia é muito grande E ali ao redor da base Não mora Não pode A 30 metros 30 metros da base Não pode ter habitações Não pode ter casas Então é uma área privada Que só circula As pessoas que trabalham lá Nessa região Um polo industrial Um outro é a questão do polo industrial Aí nós vamos ter a refinaria da Petrobras Isso fica em uma cidade A 46 quilômetros de São Luís Chamada Bacabeira Onde a ideia da refinaria E essa refinaria Ela tem uma história Porque assim Desde 2006 Que ela vem para ser implantada E até hoje Só tem sido Uma forma de desviar recursos no país Então ano passado Teve uma CPI Sobre a refinaria lá de Bacabeira E que muito recurso já foi investido E vocês estão vendo só A área Até então não tem nada ainda construído Só é a ideia E com os recursos sendo Saindo aí pelo ralo Bom, aí vem a área do agronegócio Que é a questão do plantio da cana de açúcar Para produzir o óleo diesel Para os carros, para os aviões Temos a mineração do ouro também Na hinduicidade do Maranhão Uma da extração e a outra De melhoramento do ouro As fazendas de cana de açúcar Que também são grandes ainda O álcool é muito forte Aqui também é uma área do porto Itarqui Coordenado pela empresa UTE MPX Essa é uma área de grande extração de minério Uma área de... Essa questão da UTE A Mirante do Norte Fica em Miranda do Norte A 160 quilômetros de São Luís Que é um porto de geração de energia E nós temos também a questão da extração do gás Que aí fica aqui no litoral maranhense Em Barreirinhas Aí nós vamos ter várias empresas Explorando o gás no Maranhão Nós vamos ter a OGX MPX Energia e Preta Energia Isso além de ficar... Ela fica em Capinzal do Norte Ao litoral que é Barreirinhas São Luís Bom, vai pegar toda aquela parte ali Da região de Barreirinhas São Luís E Capinzal do Norte Mais perto, próximo ao litoral Tem a UTE também Que é uma outra empresa De produção de energia no estado Que fica já... A UTE Parnaíba Ela é uma empresa que fica em Parnaíba O centro Mas ela está instalada Num município chamado Santo Antônio do Lopes E aqui nós temos O símbolo Do trabalho escravo no Brasil E no Maranhão Isso é muito forte Nós temos Nos últimos anos O índice do trabalho escravo Tem aumentado cada vez mais Nas cavoarias Essas cavoarias Elas funcionam A cada Todo plantio de eucalipto Atrás de um plantio de eucalipto Tem uma cavoaria Para produzir cavão Para poder fazer Para extração de minério E para outras coisas a mais Então, nas cavoarias Os trapotão trabalham Muitos trabalhadores Tem muitos trabalhadores Camponeses e da cidade Trabalhando hoje Em regime de escravidão Alguns Entraram lá E não sabem como sair Outros Trabalham e não recebem E tem outros Que são assalariados E o salário é muito baixo E trabalham Sem um equipamento De proteção Não tem proteção nenhuma Além do trabalho escravo Nas cavoarias Nós identificamos também O trabalho infantil Há o trabalho infantil E aqui Essa aqui fica Do sul do país À região norte É muito forte Todo o plantio de eucalipto Na frente É muito bonito E tal Que está substituindo As árvores Em vez de ter As árvores típicas Da região Nós não tem o eucalipto Que foi botado Pelas grandes empresas E atrás dela Tem uma cavoaria Muito grande Que onde está sendo usada Da mão de obra escrava E trabalho infantil Irregular Tudo irregular Todas irregulares Não tem uma cavoaria No Maranhão Que seja regularizada E aí nós temos A questão das características Dos projetos Esses grandes projetos É lógico Que eles vão Eles têm uma demanda De terra grande Eles precisam Da terra Para poder produzir Para poder ter O seu lucro E essa demanda De terra Ela vai causar Grandes conflitos Porque é preciso Para ter Para o latifúndio Para o capital Ter terra Para garantir A sua produção Em alta escala É preciso Que nesses campos Não tenha gente Então ele vai expulsar As famílias Que moram No campo E ultimamente O índice De expulsão De trabalhadores Do campo Tem sido muito alto Também Mas ele Produz em grande escala Com pouca força De trabalho Humano Então é poucos Trabalhadores Nessa produção E a sua produção De mercadoria Ela vai toda Para o mercado externo Como eu já falei O único objetivo O único destino Da produção Do capital No Brasil E no estado Do Maranhão É o mercado externo E aí a manifestação Dos conflitos Vai se dar Também na cidade A cidade É uma área Também Uma zona De conflitos Causado pelos impactos De capital Porque tem as hidrelétricas Os grandes Números de pessoas Que estão sendo expulsos Do campo Estão indo para a cidade Vai encher as favelas De gente Que vai ficar desempregados Isso vai Aumentar o índice De criminalidade No Brasil No estado do Maranhão Que também é muito grande O jovem Que vai para a cidade Que não tem o que fazer Não tem como estudar A maioria vai cair No mundo das drogas Então vai criar Muitos problemas E a estrutura Como eu já falei A grande demanda De terra Que o capital Precisa Também vai gerar Um grande número De conflitos E aqui eu vou trazer Uns dados do Maranhão Não é do Brasil Que é Como é que Esses impactos Do capital Têm se dado No estado E como é que está A estrutura fundiária Hoje no estado Nós temos hoje no estado 260 mil e 89 estabelecimentos Destinados à agricultura familiar Dentro Que significa Que representa 91% Dos estabelecimentos No país No estado Aliás Com produção de alimentos E outras coisas Esses estabelecimentos Eles estão instalados Numa área De 4 mil 4 milhões e 519 mil E 305 hectares de terra Essa é a terra Que é ocupada Hoje Pela agricultura familiar Pelos camponeses Que representa 34,80% De toda a terra No estado do Maranhão Que está Na mão dos camponeses Onde eles estão Produzindo seus alimentos Por seu consumo interno E externo Porque Dessa produção Da produção Que é gerada Nesses estabelecimentos É que é É que chega Na mesa Dos Dos Urbanos Tanto os trabalhadores Como até da própria burguesia É daqui que ela se sustenta Daqui que ela come A agricultura patronal Que é essa agricultura Voltada para o mercado E para a exportação Ela possui 24.948 Estabelecimentos Hoje no estado Que é Pequeno Estabelecimento É pequeno Que são 8,70% No entanto Ela ocupa Uma área de terra maior Que chega A 8.472.143 Hectares de terra Ou seja É o dobro Da terra Que os agricultores Utilizam Para a produção Da agricultura Camponesa 65,20% Da terra Do estado Do Maranhão Está ocupada Com a agricultura Platonal Está produzindo Para a exportação Então Isso é um dado Do IBGE De 2006 Que o último IBGE Não alterou Continua A alteração Que teve É questões Muito insignificantes Eu preferi Eu preferi Trabalhar Com 2006 Porque É quase A mesma coisa Mas é só Para a gente Perceber Como é Que está A questão Da exportação Como é Que o capital Como é Que se dá Quanto de terra O capital Tem na sua mão Hoje E qual é A terra Que está destinada Para a agricultura Familiar Para os trabalhadores E aí Ainda dizem Assim Há um discurso No próprio governo De que no Brasil Já foi feita A reforma agrária Não precisa mais De 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 2006 A 2013 Que são Os conflitos No campo Aqui é conflito Dos trabalhadores Com O latifúndio Com as empresas privadas Com todos aqueles Grandes projetos Que se apresentaram Das hidrelétricas Ao ouro Ao cavão Geram Vários Vários tipos de conflitos Botam muitas famílias Em situações De risco Então Em 2006 Nós tínhamos No Maranhão 66 Áreas De conflito Ou seja 66 Comunidades Que enfrentavam Diretamente O latifúndio Na luta Pela terra Que é um dado De disputa Pela terra Nessas 66 Comunidades Nós tínhamos 3.941 Família Que viviam Em situações De conflitos De ameaças De morte Eu não vou Ler todo Mas porque dá para visualizar Mas eu vou ler o último Que é de 2013 Que nós pulamos De 2006 Para 2013 Em 2006 Nós só tínhamos 66 Em 2013 Nós chegamos Com 175 Conflitos Áreas de conflito Comunidades rurais Que estão em conflito Com o latifúndio Isso vai dar um total De 390 Mil famílias E uma pessoa Que vive hoje Em situação de conflito No estado do Maranhão Ou seja Com a soja Ou seja Com o eucalipto Ou seja Com a pecuária Ou seja Com a mineração Esses trabalhadores Estão em situações De risco Como a gente diz Muito difícil A situação deles Aqui não temos Esses dados Nós não temos Famílias assentadas Só temos E não é um dado Só do MST É um dado Inclusive coletado Pela CPT Que é pela Comissão Pastoral da Terra Que todo ano No estado do Maranhão A CPT Registra A quantidade De áreas Que estão em conflitos Aqui são apenas As comunidades Que chegaram até Para a CPT E contar as suas situações Temos Claro que nós temos Comunidades Que não estão aqui Faltou aqui Faltam os indígenas Faltam os quilombolas Aqui são porceiros Porque no Maranhão Tem vários Nós temos os povos indígenas Os quilombolas Temos os porceiros E esse Todo esse confronto Contra o capital Ele exige Que haja cada vez mais Lutas populares No país No Brasil No Maranhão Nós temos que ter feito Nós temos feito Nos últimos anos Desde a gênese do MST E não só do MST Todos os movimentos sociais Ele tem travado Uma luta árdua Pela terra Então nós temos Desenvolvido Muitas ocupações Muitas mobilizações Em defesa da propriedade Da terra A gente quer que a propriedade Da terra Deixe A terra Deixe de ser Uma propriedade privada E passe a ser Um bem comum Passe com que os trabalhadores Aqueles dados lá De 175 comunidades Que vivem conflitos Eles querem a terra Então é preciso Que aqueles dados Deixem de existir Que a terra Seja de fato Daquelas famílias Que já estão lá Que moram lá E que estão sendo Expulsas das suas terras Pelo capital Pelo latifúndio E aí nós temos também A questão Tem muita luta Sendo feita Pela questão Da demarcação Dos territórios indígenas E aí os indígenas Têm enfrentado Muito a questão Dos madeireiros Das empresas privadas Do próprio latifúndio Que já grilou A sua terra Na década de 80 De 70 Esse foi um período De grande grilagem No estado do Maranhão E a gente tem Um Eu creio que Uns 45% das terras Do Maranhão São griladas São poucas terras Que estão na mão Da propriedade privada Que foram Que tiveram um processo Legal de compra A maioria Ela foi sendo Tomada Dos quilombolas E dos indígenas Há também Uma luta Em defesa Da demarcação Do território quilombola E aí Dentro dos territórios Quilombolas Estão as fazendas De soja E a cana E a pecuária Então os quilombolas Têm travado Uma luta árdua Nos últimos anos Pela demarcação Dos terras quilombolas Existe já Uma lei Do direito Aos quilombos O direito A terra O direito Ao retorno Bom Porém Assim Está na lei Mas não está garantido Na prática Há uma diferença Grande Do que acontece Com o que está escrito Na lei E do que acontece No dia a dia De fato No concreto E a questão Do direito Ao extrativismo Então tem a população Que vive da pesca Da caça Do coco Babassu Que está sendo extinta Que está perdendo O seu território Há uma luta Pelo direito Ao extrativismo Para que essas famílias Que vivem Nesses territórios Nessas regiões Eles tenham o direito Sim De extrair De produzir De instalar E também tem a questão Dos reassentamentos O que é Essa história Dos reassentamentos Nós temos Casos de assentamento Que vem sendo despejados Porque A forma Que o governo Compra a terra Ele paga Mediante Parcelas Ele não paga A terra toda De uma vez Quando ele faz Um processo de desapropriação Ele vai Pagando Aos poucos E aí Nessa questão Do projeto Se o capital Tem interesse Em uma área Do assentamento Ele entra Com um processo E automaticamente Eles conseguem O despejo No entanto A gente tem Tentado resistir Nós já tivemos Casos No Brasil No sul De assentamentos Que foram sendo Despejados Tivemos um caso No Maranhão Recentemente E que ainda Estamos lá Dizendo que não Vamos sair Tem casos Também Dos Indígenas Também Que estão saindo Das suas terras Que estão sendo despejadas Porque é uma área De interesse Do capital Principalmente Na região Do gás Onde está A exportação A extração Do gás Enfim Ou seja Os territórios Que já foram conquistados Até aqui Estão sendo Os que estão sendo Disputados O governo Está mandando E aí é o governo Que está agindo Diretamente Está mandando Despejar Aquela ideia De Nós vamos ver Uma outra área E muitas vezes A outra área Que vai Que vai destinar Para esse povo Não é uma área Que é viável A agricultura Agora mesmo A gente tem No meu assentamento A gente recebeu Um comunicado De que o INCRA Ia estar levando Para lá Trinta famílias Que foram Despejadas De um assentamento Na região Do Capinzal De Norte Que é a região Do gás Algum É um assentamento Lá De indígenas Na época O INCRA Não fez A demarcação Da área indígena Criou o assentamento E agora Vem a questão Da reserva Amazona Mas no entanto Tem uma empresa Do MPX Que quer extrair O gás Que está lá E eles estão Despejando Essas famílias Então Já tem 40 famílias Que foi Para um outro Assentamento E eles Fizeram Uma solicitação Para nós Perguntando Se a gente Poderia Alojar Essas famílias No nosso Assentamento Que eu moro E ao todo São 450 famílias Não sei O que vai ser Feito com as outras Mas estão sendo Despejados Seus próprios Assentamentos Que já foram conquistados Que inclusive Foi conquistado Na década de 90 Esse assentamento Bom As mobilizações A gente tem Tanto o MST Como os quilombolos Indígenas Movimentos urbanos A gente tem Desenvolvido Ações conjuntas E aí a foto Mostra Que nós somos Todos sem terra E somos Todos indígenas E também somos Todos quilombolas O Brasil É um país Onde a sua população Ela é mista Ela tem Indígenas Quilombolas E Sem terra E o sangue Que corre na veia De um Corre na veia Dos outros Então As lutas Que tem Acontecido O Estado Ele tem Criado As suas Formas De repressão Contra essa luta Como é que ele vem Tentando controlar E aí eles tem usado A manipulação Das informações Então A ocupação De terra Quando a gente Faz uma ocupação A mídia Divulga Como um ato De vandalismo E se alguém Vai preso Nesse ato De ocupação Ele vai Responder Por crime Indiondo Ele vai Responder Por formação De quadrilha Por contrabando Bom A gente É taxado De muita coisa Das piores Coisas Possíveis E essa manipulação De informações Ela É muito Distorcida Daquilo que acontece Na prática Na realidade Nós não temos A prática De depredar Prédios públicos As fazendas Quando a gente Ocupa A gente não Depreda As sedes Muito pelo contrário Porque ali A gente já Vê como um espaço Que pode servir Para formação Para reunião Como um centro De apoio E aí Quando vai para a mídia Bom Isso em terra Destruíram a fazenda Quebraram As sedes Mataram os bois E assim Vai criando Fazendo com que A ideia Passar a ideia De que nós somos Um movimento De vândalo De baderneiro Na ideia De botar a sociedade Contra o movimento Não só contra Isso não acontece Só com o MST Isso acontece com o MST Com os indígenas Com os quilombolas Com os movimentos urbanos Quando faz as ocupações De terrenos urbanos E de prédios urbanos Que estão lá abandonados Quando os movimentos urbanos Fazem essas ações Eles são taxados também De bando De marginais Formadores de quadrilha Enfim E nós temos sofrido A questão da criminalização Dos movimentos sociais Isso De 2009 Para cá Tem se intensificado Cada vez Mais Há um processo De criminalidade Dos movimentos Então Essa criminalização Nós do MST Nós não somos Um movimento legal Dentro da lei Nós não existem O MST Ninguém consegue Prender Porque ele não existe Ninguém consegue Barrar Porque ele Teoricamente Ele não existe Ele existe Ideologicamente O que existe São as pessoas Que entram no MST Por exemplo Eu tenho um nome Eu sou uma pessoa Mas não há nada Que me ligue Ao MST Que comprove Legalmente De que o MST É um movimento legal Não é O movimento Inclusive Ele não é registrado Em nenhum lugar Então Dentro da questão Da desobediência civil Até o nome MST Já diz Que é um ato De desobediência Porque nós não somos Legalizados Nós não somos Nós não somos registrados Em lugar nenhum Não temos registro Legais Como se Quando a gente funda Um sindicato Uma associação Uma cooperativa O MST não é Não está dentro da lei Porém Faz ações dentro da lei Nós somos um movimento Que até Que respeitamos a lei Também Nós só queremos Que ela seja cumprida Respeitamos Tanto é Ao ponto de dizer Não Nós queremos Que o que foi construído O que foi Escrito Que foi debatido E pelos congressos Pelos trabalhadores Também Seja garantido Na prática A efetivação Então Esse processo De criminalidade Tem levado Muita gente Para a prisão Porque qual é a tática Que eles estão utilizando Bom Já que o MST Não é um movimento legal Não está na lei Então A gente vai utilizar Das cooperativas Que o movimento tem E aí Vem as perseguições Das cooperativas As associações As Alguns sindicatos Que a gente está ligado E aí Eles vêm tentando Encontrar E quando a gente É pego Como eu já coloquei antes Se a gente for pego Num processo de ocupação Ou de mobilização A gente está ferrado A gente responde O processo Para o resto da vida Nós temos Pessoas da direção Do MST Que já tem De três a quatro processos E nós tivemos Recentemente Dois companheiros No estado De São Paulo De São Paulo Não Do Paraná Que foram presos E passaram seis meses presos Porque foram presos Num ato De uma ocupação De terra Então Tem sido muito forte isso Bom Nesse Dentro desse estado Burguês Desse estado Mínimo E desse estado Que Desse estado Que produz Para a exportação As ações Que o movimento Tem feito Tem também desencadeado Algumas conquistas E aqui eu trago Algumas dessas conquistas Que a gente tem conquistado Durante esses 30 anos De luta E de existência Do movimento Uma dessas conquistas Que eu colocaria É a questão da produção O movimento Tem dado Sim Um avanço Dentro da questão Da produção E aí nós temos Cooperativas no sul No estado do sul No estado De São Paulo No estado De Minas Gerais No Paraná Que já consegue Produzir Para comercializar Além Do seu consumo O assentado consegue Dentro Organizado Na cooperativa Consegue vender No mercado local Do município E do estado No Maranhão Ainda é um desafio Nós ainda produzimos Apenas para o consumo O Maranhão É o estado mais pobre E tudo é mais difícil No estado nosso Uma outra conquista Que o movimento Considera importante Durante esse processo De luta É a questão Da formação política E aí nós temos Centro de formações E nós temos A nossa escola nacional Que o povo A burguesia chama De universidade dos sem terra Mas nós temos A escola nacional Ela fica em São Paulo Foi uma construção Dos trabalhadores Não só do MST Mas da via campesina Com doações De todo mundo Então, inclusive Daqui da Espanha Ontem eu estava Com um grupo De pessoas Que contribuíram Diretamente Financeiramente Para a construção Da escola Florestan Fernandes E isso Nos dá uma satisfação Muito grande Quando você encontra Uma pessoa que diz Olha Aquilo que vocês Construíram lá Eu contribuí É um gesto De solidariedade E para nós Passa uma mensagem De que vale a pena Lutar Vale a pena Enfrentar o capital A gente Porque a luta Ela é internacional E a solidariedade Também é internacional Entre as classes Entre as classes Trabalhadoras E nós temos A Florestan Fernandes Nós temos Em cada estado Ele tem o seu centro De formação política E os assentamentos Também adotaram As casas Não é um centro Mas ele tem um espaço Onde ele se reúne Para estudar E eles não estudam Só o jornal do MST O jornal do MST O que está acontecendo No mundo Eles compram Jornais do Globo E alguns A gente orienta Quais são os jornais Que falam das lutas E eles compram E vão estudar Tema Que está na atualidade Para eles também Estarem de acordo Com Com Compreender Como é que o capital Vai se desenhando A gente precisa estudar Também Nós temos também A questão da mini indústria Algumas Nessa questão Das lutas E aí dizer Nós não somos Contra a tecnologia Nós somos contra A forma como a tecnologia É usada A forma como ela é privatizada Mas a tecnologia Ela tem que ser Um acesso de todos Inclusive As que trabalham Com a produção Tem que estar ligada Tem que estar Os trabalhadores Têm que ter acesso A elas Para poder melhorar Sua produção Claro Que não com a questão Do agrotóxico A gente tem que Ter a tecnologia E produzir Sem agrotóxico Com alimentos Saudáveis Para sustentar A humanidade Nós temos Também conquistado O que eu já coloquei Anteriormente Que foi o Pronera E mais tarde Nessa questão do Pronera Nós construímos Uma proposta De educação Para os camponeses Que é a educação Do campo Então durante Esses 30 anos O MST Conseguiu construir E isso nos dá Muito orgulho Porque Nós conseguimos Dentro dos nossos Acampamentos Ainda na década De 80 Com as escolas Itinerantes Quando a gente Ocupava uma terra A gente cria Um espaço Onde as mães Colocam os filhos E nós vamos educar Porque o Estado Não oferece A escola Naquele momento De forma voluntária Quem sabe Quem já tem O ensino médio Quem já tem A oitava série Vai lá começar A educar as crianças E o MST Nesses Nos últimos 15 anos Ele foi construindo Uma proposta De educação Para o seu povo Para a população Do campo Aqui está inserida Hoje nós temos Os quilombolos Indígenas Toda a categoria Toda a categoria Trabalhadora A classe trabalhadora Ela se sente E o que é mais gratificante É que ela se sente Contemplada Pela proposta De educação Do campo Que foi uma construção Dos movimentos sociais Nós puxamos E todos os movimentos Sociais Vieram e acharam Bom, vamos construindo Isso, isso, isso E nós estamos hoje Começamos com a turma De escolas itinerantes Depois fomos para as ações Com o Estado Com as turmas De alfabetização Porque quando a gente Faz uma ocupação De terra Nós temos um índice De analfabeto Muito grande No Estado do Maranhão No Brasil Chega No Maranhão Chega A 64% Da população Maranhense Ainda é analfabeta Então, a educação do campo Tem sido uma conquista E grande E nós conquistamos Uma lei De que Nós estamos chamando De diretrizes operacionais Para as escolas do campo Então, as escolas Dos assentamentos Elas têm currículo É obrigado isso por lei Tem que ter um currículo Que adequa A realidade dos alunos E Ela tem Propostas pedagógicas Na lei diz Toda escola do campo Hoje tem que ter um PPP Que é o Projeto Político Pedagógico Porém, é um desafio Para nós Conquistamos a lei Mas o nosso desafio Maior É fazer com que Essas escolas Passem a ter Esse currículo integrado Da interdisciplinaridade Dentro das escolas Principalmente As escolas dos assentamentos Uma outra conquista Na educação do campo Que a gente teve Foi O decreto 5.723 Que é o decreto Que institucionaliza A educação do campo Como política pública E o PRONERA Que é o Programa Nacional De Reforma Agrária Então, até 2010 Era apenas programas Agora É uma política De Estado O Estado Ele é obrigado A oferecer Qual é o desafio Do MST É garantir Com que Essa política pública Seja efetivada No campo Porque Existe a lei Mas os municípios Ainda não conseguem Não implementam Nós temos municípios Que nem falam Em educação do campo Ainda Então, nós temos Uma tarefa árdua Dos movimentos sociais Também Que é de estar Discutindo com esses municípios Coordenação Como é que nós queremos A escola Está aqui a lei Garanta Tem que ser Não é mais Programa Porque o programa Não é obrigatório A lei sim Nós temos a questão Da Uma outra conquista Que a gente teve Foi A gente vem tendo Isso é temporário Não é Infelizmente Acontece em forma De contrato Em forma de convênio É a assistência técnica Para os assentamentos Então A assistência técnica Ela ainda é muito precária No Maranhão E no Brasil também Porém Nós conquistamos A assistência técnica Por via De chamada pública Na nossa cooperativa Ela concorreu A uma chamada pública A nível de Estado E aí nós articulamos A nível de Brasil Para todas as cooperativas Do MST Para concorrer A essa chamada pública Que teve em todos os Estados E Em alguns Estados Essa política Ela está funcionando Bem Mas no Maranhão Nós estamos Há quatro meses Sem pagar os profissionais Porque o governo Não pagou O INCRA Que é o órgão Responsável Pela A aplicação Da Assistência técnica Nos assentamentos Está há quatro meses Devendo Para a cooperativa Que está prestando Assessoria técnica Nos assentamentos E isso é um desgaste Muito grande Porque nós temos Profissionais Que são do MST E que não são do MST Que não tem vínculo Com o campo E que o primeiro contato Dele com o campo É a assistência técnica Então Esses profissionais Alguns ficam dizendo Não Nós vamos entrar de greve E nós vamos também Nós vamos entrar de greve E vamos para o INCRA Porque eles têm que nos pagar Então É muito constrangedor E também assim Em alguns Estados A gente já para Vamos parar Porque é quatro meses Nós não sabemos O que vai dar Temos uns profissionais Que temos que pagar E a gente zela Por esses profissionais Porque são trabalhadores Que têm direito Que estão prestando serviço Com qualidade A gente garante A capacitação Desses profissionais E a linha política Da assistência técnica Então É mais do que justo Que o Estado Pague É um desafio Fazer com que A assistência técnica Ela seja gratuita Aos assentados E que o Estado Banque Com todas as condições Que necessita Por último O último avanço Que eu trago aqui É a questão Da internacionalidade Da luta De classe Então Essa relação Da solidariedade Esse internacionalismo Que a gente Foi construindo Ao longo dos 30 anos É que tem também Nos ajudado A sobreviver A todo esse processo De criminalização Dos movimentos sociais Então É o apoio De vocês aqui É o apoio Do pessoal De Lieda É o apoio Dos trabalhadores Da Itália E de outros países Que fazem Os movimentos No Brasil Conseguir sobreviver Porque a gente Não conseguiria Sobreviver Se não tivesse Esse apoio Internacional E aí Apoio Ele vai se dar Em vários sentidos Seja financeiro Seja um apoio De um texto escrito No momento De repressão No momento Que nós temos Um dirigente preso A gente recebe Vários manifestações De organizações Importantes No país E no mundo Dizendo Opa Espera lá Inclusive pressionando O Estado Para que o governo Atue Sob essa ação Não faça Reveja As suas tomadas De decisões Então A gente considera Que o internacionalismo Ele tem sido Uma conquista E a gente tem zelado Muito por isso E a gente até diz Onde tem um trabalhador No mundo Que está sendo Pisado Massacrado Pelo capital O MST está lá A classe trabalhadora Do mundo Tem que estar junta Os movimentos sociais As forças Populares Sociais Tem que estar atenta Seja em qualquer parte Do mundo Que tiver um trabalhador Sendo oprimido Seja urbano Seja do campo Pelo capital Nós temos que reagir E essa Essa opressão Ela vai se dar Não só Na questão física Ela se dá Também no psicológico Ela se dá Também quando Os filhos Dos camponeses Ou dos trabalhadores Da cidade Caem no mundo Da criminalidade Da marginalidade Das drogas Dos vícios As filhas Caem no mundo Das prostituições Tudo isso É causado Pela questão Da pobreza Das mazelas Que o capital Cria em torno Das pessoas Então a gente Precisa estar Atento A essas ações E Já para terminar Trago um pouco Dos nossos desafios Que não estão todos Porque os nossos desafios É tudo aquilo Que eu já trago Desde o início Da apresentação Aquelas fotos De como o capital Vem se dando No país E no mundo Como é que ele age Das empresas Tanto da propriedade Privada Da terra Como a questão Da exportação Da exploração Da força de trabalho O desafio Que o MST Tem É de continuar A luta Pela indefesa Da propriedade Privada Da propriedade Da terra Nós precisamos Continuar com as Ocupações de terra Porque ainda há Muito latifúndio No Brasil Ainda há Muita terra Concentrada Na mão dos bancos Das empresas Privadas Do agronegócio Ou seja Está na mão de poucos Enquanto a maioria Da população Está aí Passando necessidade Passando fome Continuar com as nossas Marchas Que é o que dá Visibilidade também A nossa organização E que dialoga Com a sociedade E as outras formas De luta Luta pela escola Pela saúde Nem todos os assentamentos E acampamentos Do MST Tem escola Tem estrada Tem água Nós temos assentamento De 15 anos Que não tem água Nós temos assentamento Que tem 18 anos E não tem uma escola Um desafio Um outro desafio É a implementação Da reforma agrária popular Porque a reforma agrária Que tem sido feita No Brasil até hoje Ela não serve Para os trabalhadores Que tem sido A reforma agrária clássica Essa reforma agrária clássica Onde o governo Desapropia apenas as terras Que o latifúndio Não quer mais Embora seja por pressão Da ocupação de terra Do que o MST faz Elas não servem Porque quando a gente Conquista a terra Ela já está morta Então nós temos que ter Todo um trabalho De processo Um processo de recuperação Do solo Para poder garantir Que os trabalhadores Produzam o mínimo Nós queremos uma reforma agrária Que a gente tenha Direito às políticas públicas À educação À saúde À infraestrutura Então essa reforma agrária Clássica O governo faz Não serve Nós queremos uma popular De fato Que atenda todas as demandas Que os trabalhadores Necessitam para sobreviver A garantia Um outro desafio É a garantia Da produção De alimentos Agroecológicos Sem o uso de agrotóxicos E claro Com o uso das tecnologias Então a gente precisa garantir Que nossos trabalhadores Eles também têm acesso A essa tecnologia Porque ela ajuda Na hora de manusear De preparar a terra Porque a forma Que a gente ainda Trabalha no campo Ela realmente Não tem como Se manter Por muito tempo A gente passar O dia todo Com uma foice Roçando Para poder plantar Um pé de arroz Não pode Enquanto já existe Tecnologias avançadas Que você pode Em uma hora Aradar um hectare De terra Para produzir Milhares De quilos De arroz Aí Na questão da educação Um outro desafio Grande Que o MST tem É a implementação Da política pública De educação Do campo É uma política De Estado Nós construímos Nós conquistamos Então temos Que implementá-los Dentro dos assentamentos Dentro das comunidades Indígenas Dentro das comunidades Quilombolas E claro Respeitando As diferenças De cada povos Porque A cultura Dos indígenas É uma A cultura Dos quilombolas É outra E a cultura Dos sem terra É outra Então a gente Tem que respeitar Diversidades culturais A educação Do campo Ela tem que atender Desde os indígenas Nosso quilombola Mas respeitando A sua diversidade A sua especificidade De cada uma E Também É um desafio Nesse momento Nesse período histórico Que é garantir As articulações E a construção De uma aliança Entre todos os movimentos Sociais Do campo E da cidade Porque a luta Ela é contra Um só inimigo Nós só temos um inimigo Nós não temos dois É o capital internacional E ele agride Tanto o campo Quanto a cidade Então a gente Precisa manter Essa aliança Essa unificação Para poder acumular Força E fazer o enfrentamento Eu acredito Que quando a gente Conseguir Fazer com que Todos os movimentos Se juntam A gente dará Um salto importante No Brasil Bom E o último desafio Que eu trago aqui Porque são muitos E não vou falar todos É a luta contra o capital Ela é permanente O movimento Precisa fazer Dia e noite Esse enfrentamento Direto com o capital Seja na propriedade Da terra Seja pela água Seja pela moradia Seja pela educação O capital Está presente Em todas Em todos esses segmentos E nós temos O desafio De barrá-lo Não é só do MST Mas enquanto O movimento social Nós temos o desafio De ir para a luta Junto com os outros Movimentos sociais Também E cada um Na sua fronteira Não ter cada um Não fazer lutas isoladas Mas fazer lutas conjuntas E também Em alguns momentos A gente faz as lutas isoladas Porque A gente vai Num município Num assentamento Num acampamento Naquele momento Você tem que agir Mas a gente tem Um desafio De combater o capital internacional Esse A gente precisa Enfrentar E fechando aqui Que é muita coisa Para dizer O nosso lema Do nosso último congresso Que foi definido Em Brasília Agora em 2014 Em fevereiro Nós conseguimos fazer O sexto congresso nacional Do MST Creio que alguém Deve ter pegado Algum cartãozinho Aí com o sexto congresso Que foi lutar Construir reforma agrária popular Então o MST Precisa continuar A luta pela terra Pela reforma agrária Pela vida E nós precisamos Construir Na prática A reforma agrária popular Que a gente vem Discussando há anos E que a gente Até então Não temos conseguido ainda Então esse desafio A palavra de ordem Do congresso Ela é Um lema Que definiu As nossas linhas políticas Define as nossas ações Como é que nós vamos nos comportar Daqui para frente E como é inclusive Que nós vamos agir E temos um ano de luta 2015 está mapeado Para a gente fazer Muitas ações Começamos nosso processo De mobilização Já em Final de fevereiro As mobilizações das mulheres Depois vamos ter as mobilizações De abril E Enfim Esperar que seja um ano Também de conquista Para os movimentos sociais Do campo E muito Graças Acho que a gente Dá uma pausa Não sei quanto tempo eu fui Ninguém controlou Mas Creio que se tiver alguma pergunta Se eu puder ajudar A responder Algum argumento Estou aqui Bom, Galder Enchandadon Labúrxia Marraí Sangodá Como ele já dito Bueno, se ha largado Pero eu Al menos me apareceu Uma explicación Muito boa Con o qual Te lo agradezco Galder Arembat Alguna pergunta Comentario Aportación Vai? Vai, bate em bat Mira que bem O has explicado Todo Vai? Vai, e um segundo Tem micro Sim Bom, primeiro Agradecerte A verdade é que Ha sido um prazer Escuchar Todo o que estáis Hacendo aí Em Brasil Creo que sois Um verdadeiro Ejemplo Para traer aqui Há uma coisa Que não sei se Entendido bem Quando has comentado Que Não sois Um movimento Legal Que não estáis Constituídos Como asociación Como cooperativa É assim E é por Uma opção Vostra Porque não Querido Fazerlo Ou porque o governo Não nos permite Quando eu digo Que o MST Não é um movimento Legal É porque A sigra O nome Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra MST Não é registrado Em nenhum cartório Em nenhum lugar Porém Nós somos legais Porque todo mundo Nos conhece Todo mundo Conhece O movimento Legitima Nós somos legítimos Perante a sociedade Mas perante a lei Nós não temos Nada Nada registrado Eu não Saberia dizer Se Se a gente Foi Todo Desde a sua origem O MST Foi assim Não Não nos registramos Nós não temos Um presidente Nós não temos Uma pessoa Nós temos Que responde Pelo MST Nós temos Uma coordenação Uma direção Um coletivo Não sei Se foi clara Mestre Mestre Me gostaria Perguntar Em português Se pode Ou não Sim Vai traduzir Para Maria Maria Não Seu nome é Maria Não Alzerina Maria Alzerina Alzerina Eu também sou brasileiro E Muito obrigado Pela conferência Porque é um tema Muito amplo Também E de um país Grande Perdoa se estou Hablando em português Porque afinal Muita gente Eu creio Que vão compreender Também E Queria Perguntar Muitas coisas Mas Muitas coisas Só que Que relação Você como Uma representante Do movimento Que relação Existe Atualmente Com Com o governo Do PT Que seria Dilma Rousseff Nosso cara Também queria Saudá-la Aqui O nome Do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Que Como você Fez uma volta No passado Um retorno Desde 1500 Atualidade Falou também Da ditadura Militar E também Dos governos Corruptos Que existiram No país E o último Foi o Fernando Henrique Cardoso Que Inflação A Especial Despecial A Respen Despecial In Em Exige Obrigado. 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 Proba uantxasiko gara, eh? Bizpairu minutu olapixka kortesia eta altzeriña ja emenexeriko dagurekin pixka bat asteko. Ahora empezaremos. Aizehak jozen zuen, ta hostuan irurtzen. Erri bakarti aretan. Gamuak luzeagok, ta egunak luzeago bat. Hora indik ere gehenetan. Plasak utsak isilean, zabalak kaleak. Asaden, minde bateko, tabernak, tabernariak. Yendean, eta trenak, eta penak. Yendean, eta trenak, eta penak. Badoaz, tabalatotz, badatotz, tabadoaz. Shaxishko noriak, kaletan. Gamuak gizarrahan, promestu bisiade. Badoaz, barataz. Nortzer! Eta producedo. E aí E aí Então, vamos lá. 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 Então, discutir a questão agrária é discutir a formação social da sociedade brasileira. O conflito agrário vai se dar nesse momento em que a sociedade brasileira está em formação, ainda em 1500, porque vocês vão, como demonstram as imagens, a chegada dos portugueses no Brasil, a chegada dos franceses e holandeses no Maranhão, em busca de terra para desenvolver um sistema de produção naquele período e que era o seu principal objetivo a exportação. E isso gerou um conflito entre classes, porque nós tínhamos uma população indígena, uma população nativa da região, e que foram brutalmente escravizadas, assassinadas, e que tiveram que se vestir outros costumes, perder a sua origem, enquanto classe, enquanto pessoas. Foram arrancados a ele o direito à vida, ainda em 1500. Então, a formação da sociedade brasileira é uma formação confleituosa. A terra era a principal disputa desde o início. Os antecedentes históricos no Brasil, a gente tinha que, ainda em 1500, a terra era um bem comum para os indígenas, que era a população residente no Brasil. Para essas tribos, a terra não era dividida, ela não tinha dono. Cada pessoa produzia em determinado espaço, eles vivem da pesca, da caça, e também da produção de alguns frutos, mas não tinha ideia de ter uma área cercada, uma propriedade privada. A propriedade privada, ela vai surgir justamente com o período de colonização. Os indígenas eram considerados nômades, porque a forma de produzir era diferente dos colonizadores. E essa etnia, ela existia em cada região do Brasil, do norte ao sul, era uma região onde um povo, tinha um povo que se dividia em várias tribos, e cada uma tinha a sua maneira de organizar. Mas a terra, para eles, era um bem comum, era algo que eles cultivavam, que eles zelavam, porque era dali que eles tiravam o seu sustento. Em 1500, com a chegada, ainda no processo de colonização, nós tínhamos 220 grupos éticos diferentes no Brasil, ou seja, isso dava aproximadamente 10 milhões de indígenas, distribuídos em várias tribos, com a chegada dos portugueses e franceses, espanhóis, orlandeses, isso foi alterando e foi diminuindo a quantidade dos indígenas, porque eles foram, sendo alguns mortos, os que resistiam ao processo de escravidão, outros foram vendidos para outros países, para outra região, enfim, isso foi uma situação já, já uma situação de conflito declarada e que gerou a luta de classe no país em defesa, por causa da propriedade privada. É lógico que esse processo de privatização da terra, ele vai gerar muitos conflitos, e aí ele vai, na maioria desses conflitos, vai chegar o genocídio dos indígenas. Então, muitos índios que não aceitaram serem escravos, alguns se suicidaram, outros foram mortos ao ser presos pelos franceses, pelos holandeses, ao ser pegos. E hoje, no país, nós temos um número muito baixo. Então, assim, para uma população que, em 1500, chegava a ser 10 milhões de indígenas, segundo os dados da FUNAI, esse número, essa população, ela praticamente foi extinta no Brasil, porque nós chegamos em 2012 apenas com 896,9 milhões, ou mil índios, segundo o IBGE. Então, é uma população quase que insignificante. Então, assim, foi extinta praticamente, e continua sendo extinta ainda hoje. Os conflitos indígenas são muito grandes. A disputa pela propriedade da terra, pela demarcação da terra indígena no Brasil tem gerado esse conflito, é permanente, tem continuado. Atualmente, nós temos dados, encontrados muitos indígenas que estão sendo mortos, muitos indígenas presos, porque há uma disputa entre o latifúndio pela demarcação da terra. E as terras todas griladas pelo latifúndio, que não permite com que a população possa avançar na questão da produção de alimentos para o seu próprio sustento. Todo esse processo de privatização, ele tem um objetivo comum, que é a exportação de produtos, da produção produzida. Então, a base da produção dos colonizadores no período colonial era meramente a exportação. Para ele, a terra tinha um único objetivo. O papel da terra era produzir apenas riquezas. E aí a gente viu que a extração da madeira, a questão do pau-brasil foi muito forte, e a produção do monocultivo no país tem sido muito forte desde o período colonial. Esse modelo agroexportador, a base de sustentabilidade dele tem sido o monocultivo, o mercado externo, ele tem gerado a concentração da terra e ele dependia claramente da força de trabalho escravo. para poder gerar a sua riqueza e manter o poder. E aí, claro, como todo o projeto do capital, ao longo da sua história, desde o período colonial, do período do feudalismo, como também no capitalismo, ele vai ser a expressão concreta do conflito. O conflito de classe. E, como toda a sociedade brasileira, desde os indígenas aos negros, tem sido uma camada, uma população que resiste. Então, nós tivemos grandes revoltas no país, como a questão da revolta dos palmares, que era um processo de que os quilombolas, eles fugiam das grandes fazendas e criavam um quilombo. Ali era um espaço de refúgio, onde eles iam se refugiar dos senhores e iam construir um território livre do capital, da força, da opressão. E, claro, isso também tinha uma repressão nesse momento, porque, quando era capturado ou um negro ou um índio, eles iam ser brutalmente... Como se eu poderia dizer para vocês? Eles iam ser massacrados. Então, a maioria... A forma de pressão dos senhores, naquele momento, era a chibatada, as prisões, torturas. Alguns, eles eram vendidos, trocados. E a maioria, claro, quando eles fugiram, o castigo que eles recebiam também, além da chibatada e das prisões, eram serem separados de suas famílias. Então, eles não... Eles perdiam o vínculo com a família, forçado pelos senhores, pelos donos de terra na época. Isso quando não morria. Nesse período também morreu muitos indígenas, morreu muitos negros. Os negros, eles vieram do país da África, para ser trazido para o Brasil, para ser escravo, para poder trabalhar nas terras dos senhores e dos senhores. Essa produção, esse modelo produtivo no Brasil, ele vai mudando de acordo com os interesses do capital. A cada período, o capital, ele se manifesta de uma forma, e ele precisa de um determinado instrumento para garantir a sua produção de riqueza. Então, a base da produção do período colonial e do feudalismo era uma. Era onde eles trabalhavam mais com instrumentos artesanais, era mais com a mão de obra escrava, barata, e, lógico, não pagava. E no período já da modernização, que eles estão chamando do progresso, o progresso na produção e para a exportação, nós vamos ter um período, em 1930, que é o período industrial. E nós chamamos também do período da Revolução Verde no Brasil, 1930, que é a chegada das máquinas no campo. Então, já não precisa mais de mão de obra escrava, já não precisa mais dos trabalhadores, o que os senhores, o que os proprietários de terra necessitam é de terra e máquinas. E aí ele vai trazer a chamada modernização da agricultura conservadora. Ou seja, dispensa os trabalhadores, dispensa todos os escravos também, e vai se constituir apenas em máquinas. A ideia aqui é de ter, de que as máquinas substituem os homens. É lógico que também, nesse momento, é o momento da inserção tecnológica no Brasil, a produção de alimento como prioridade, o monocultivo, a liberação da força de trabalho, como eu já coloquei, que eles não precisam mais de trabalhadores, só precisam apenas de uma pessoa para manusear um trator, e a concentração fundiária vai aumentar. Porque esse modelo agroexportador e industrial, ele necessita que o campo esteja vazio, sem moradia, sem ninguém. que esteja apenas a terra, para que eles possam implantar ali o seu sistema de produção para exportação. Também nós vamos ter um... E aí um período que vai reacender muito a questão da luta e dos conflitos, vai ser o período ditatorial. em 1964, com o golpe militar no Brasil, que é a ditadura. É um período em que os militares assumem o país para poder garantir o modelo agroexportador do capital. Vai ser um... Na época, o governo do país era o Getúlio Vargas. Foi um período muito difícil. As camadas populares... Houve muita luta dos estudantes, professores, intelectuais, partidos e movimentos sociais, que tentaram também reagir ao golpe. Enfim, fomos vencidos por... Porque o Estado tem a seu serviço todas as ferramentas, os seus amparatos do judiciário aos equipamentos de bombas, às leis, que segura e que garante que seja executado todo o seu poder. E que combate aquelas pessoas que tentam impedir o avanço do capital no país, na região, ou em qualquer parte do mundo. E aí, como é a expressão desse momento, na época, nós tínhamos algumas organizações camponesas que tentaram resistir tanto o modelo agroexportador como também o período ditatorial. Nós tivemos a UTRAB, que é a Associação de Lavradores e Trabalhadores da Agricultura e União dos Trabalhadores e Trabalhadores Agrícola no Brasil. E tivemos a Liga Camponesa, que foi um importante movimento que ficou mais na região do norte e nordeste do país. mas que conseguia fazer o diferencial, fazer o enfrentamento contra o latifúndio, contra a propriedade privada. E as formas... Nesse período, quais eram as formas de controle do Estado nesse momento? Também era parecida com o período da escravidão, que eram as prisões, torturas, morte e o exílio. E também muitas pessoas desapareceram no país em 64, até meado de 70, 75, 79. Eu acredito que até na década de 80 ainda tivemos pessoas que foram sendo assassinadas ainda como consequência do golpe militar no país. E aí, nesse momento, o Brasil passa a ser governado por militares. militares e pessoas que não eram militares, mas que apoiaram diretamente o golpe nos Estados. No Estado do Maranhão, nós tivemos uma oligarquia que durou 55 anos, que assumiu o Estado do Maranhão nesse período, que nós chamamos de oligarquia Sarney. Ainda em 64, pós-golpe militar, ele assumiu o Estado por uma ordem dos militares. e foi a pessoa que apoiou o golpe militar no Brasil. Bom, e vamos entrar agora no período, na década de 80, que é quando vai surgir o Movimento Sem Terra. Eu creio que é o principal autor aqui. A gente tem toda essa contextualização histórica, é para a gente ir situando como é que vai se dando o conflito aglário no país, que ele não vai surgir simplesmente na década de 60 ou na década de 80, mas ele vai se dar desde o início do período da colonização brasileira. Então, na década de 70, há um período de reascenso de massa no Brasil, onde várias organizações vão se reestruturando, se reorganizando, para continuar, não é começar, mas continuar a luta em defesa da propriedade da terra, a luta em defesa dos direitos dos cidadãos brasileiros, dos trabalhadores urbanos, dos trabalhadores camponeses. E nesse período, na década de 80, ainda no final de 70 e início da década de 80, o Movimento Sem Terra começa a germinar. A gente chama que é o período de gestação do MST, porque é o período que vai acontecer várias ocupações de terra na região sul do país. Então, nós tivemos a ocupação da Fazenda Macali, a Fazenda Anone, e outras fazendas que foram importantes nesse período, porque foram nesse processo de ocupação que desencadeou o surgimento do MST. E nesse momento, nós tínhamos a CPT, que era um movimento, e ainda é um movimento muito forte no país, que é um movimento ligado à igreja, de uma ala religiosa, onde tem padres, irmãs, que é de uma ala mais progressista, e que defende os direitos da propriedade da terra, aos trabalhadores, que vai ser o fundador do MST. A gente até costuma falar que o MST é filho da CPT, porque a CPT desenvolveu um papel importante no Brasil, que era com as comunidades eclesiárias de base. Então, a CPT coordenava várias ações, junto aos trabalhadores do campo, articulado por essas comunidades, fazia encontros religiosos, mas que, além da religião, que era discutida naquele momento, a terra era um ponto que sempre estava na pauta da CPT. Também nós tivemos um partido importante no Brasil, que surgiu e que foi criado pelos trabalhadores, e que também foi parte, foi importante no processo de fundação do MST, de criação do MST, porque ele teve influência direta e indiretamente nesse movimento, que foi o PT, o Partido dos Trabalhadores, que hoje é o partido atual que está no poder no Brasil, governando há 12 anos. Bom, em 84, no seu primeiro Congresso Nacional dos Trabalhadores, nós conseguimos reunir em Brasília 1.500 trabalhadores e oficializamos o movimento dos trabalhadores rurais sem terra como um movimento de luta camponesa no Brasil, que ele teria o seu principal objetivo enfrentar o latifúndio e eliminar, ou seja, pelo fim da propriedade privada. Então, o principal objetivo do MST, quando ele surge, é a terra. E ainda é hoje. Nós brigamos pelo fim da propriedade privada no Brasil. E, diretamente, o público que o MST enfrenta é o latifúndio, na década de 80. Agora, na década de 2000, nós estamos enfrentando o latifúndio, as empresas privadas, os bancos mundiais, bom, todo um monte de... Como que eu poderia dizer? É um capital estrangeiro, melhor, dentro do país, ou seja, é um latifúndio moderno que a gente enfrenta hoje, que é o agronegócio. Então, quando ele vai nascer em 84, ele vai trazer três grandes objetivos. O primeiro objetivo é a terra. Vocês estão vendo um campo muito maravilhoso. O segundo objetivo é a reforma agrária. Então, é preciso ter a terra, mas é preciso ter as condições de morar e de produzir na terra. Para o MST e para os trabalhadores, a terra não bastam. Porque a terra, por si só, ela não gera vida. Ela precisa ter as condições para as pessoas que vão depender dela possam organizar ali a sua produção de alimento, de cultura, de lazer e de vivência, de moradia e estadia. Um terceiro objetivo que o MST já traz desde a sua gênese é a transformação da sociedade. Então, nós temos uma sociedade capitalista, individualista, e que, onde o seu principal objetivo é o consumo do bem-estar, ou seja, o consumo, eu acho que é do mal-estar, e do bem não é, porque o bem é para todo, o mal é que vai gerar um grande número de pobreza. E o seu principal objetivo é a exportação, produzir para a exportação e com menos custo. Então, nós precisamos mudar essa sociedade, precisamos construir uma sociedade mais coletiva, mais justa, humana, onde tenha justiça, onde as pessoas se preocupem um com o outro. Se um comer, eu posso estar preocupado com o meu companheiro, que ele também tem que comer. Se os meus filhos estudam, os filhos dos meus companheiros também têm que estudar. Bom, então, nós precisamos transformar essa sociedade que nós temos, não só no Brasil, mas a sociedade como todo, todo mundo, ela é uma sociedade capitalista, desigual, e nós precisamos construir uma sociedade mais humana. Bom, para enfrentar o latifúndio, latifúndio, então, ele tem os objetivos, mas também precisa ter as formas de combater o latifúndio nesse período, durante a sua existência. Então, quais são as formas de luta que o MST tem que acaba, que tem a ver com a desobediência civil? A ocupação de terra é a sua primeira forma de luta, e aí eu já iniciei falando que a ocupação de terra, ela é um ato que expressa claramente a desobediência civil, porque ela não está na lei. E aquilo que não está na lei, as ações que são feitas que não estão na lei, ela acaba quebrando a ordem. Mas, ela é uma ação fora da lei que vai desemborcar numa conquista legal, que é a terra. e o direito à terra está na Constituição. Então, toda a terra que não cumpre a sua função social de produzir alimentos, de produzir vida, e que as pessoas que trabalham nela preservem o meio ambiente, a biodiversidade, as floras, as matas ciliares, as florestas e os rios, ela deve ser destinada para fins de reforma agrária. Isso está na Constituição Federal de 1988. E aí, a ocupação de terra, ela é uma forma de pressionar o governo para cumprir com o que está escrito na lei. Porque, em alguns países, a gente sabe que em alguns países, os governos desapropriaram as terras e entregaram aos trabalhadores. Mas, no Brasil, infelizmente, isso não aconteceu. As terras foram entregues ao latifúndio, às empresas privadas. E aí, uma outra forma de luta que o MST tem é a mobilização de massa. A mobilização de massa também é uma ação de desobediência civil, mas, em certo ponto, ela está na lei porque a gente tem o poder de se mobilizar, de se manifestar, nós temos esse direito. O povo, ele tem direito à voz, de dizer aquilo que não está certo e fazer luta e reivindicar o seu direito, seja o direito à educação, à saúde, à moradia. Então, a terra é um direito, então, nós precisamos estar reivindicando ela. E aí, nós temos a mobilização de massa. O MST realiza grandes marchas, nós realizamos marcha nacional, marchas estaduais, marchas regionais e municipais. Dependendo da necessidade e do momento em que a gente está vivendo, a gente realiza as marchas. E as marchas, ela é um momento importante para nós porque é um momento que ela nos dá visibilidade para a sociedade. Então, ela ajuda a fazer esse diálogo com a sociedade e ela legitima a luta do MST. Também nós temos, dentro das mobilizações de massa, a gente desenvolve ações com vários segmentos. Nós temos mobilizações dos sem-terrinha, que são crianças. Vocês vão ver na imagem uma marcha de crianças que reivindicam a escola, as escolas. Nós temos mobilização de mulheres em defesa da vida e contra o deserto verde. Então, as mulheres e também contra o uso de agrotóxicos. Todos os anos, no mês de março, o MST realiza, as mulheres do MST e da Via Campesina no Brasil, realiza a jornada nacional de luta em defesa da vida. Contra o agronegócio, contra o deserto verde, contra os polos industriais, contra os agrotóxicos, contra os transgênicos. Então, as mulheres fazem uma mobilização em defesa da vida. E essas mobilizações elas se dão de várias formas. Ocupação de terra, ocupação de BR, ocupação de órgãos públicos, como INCRA, prefeituras, ocupação... Também tem formações políticas, onde nesse período não é só um período em que as mulheres fazem só ocupações e só mobilizações e só atos de desobediência civil. Elas também fazem formação política, é um processo importante e um princípio que o MST tem desde o início, é o princípio do estudo. Então, a gente tem que estudar muito. É importante que as mulheres que vão para a luta e que saibam por que elas estão indo e o que elas estão reivindicando. Após a jornada das mulheres, a gente tem a jornada de abril, que aí envolve toda a família, homens, mulheres e crianças, que é o período da desocupação de terra, que é o abril vermelho no Brasil, que vai surgir em 96 com o massacre de Adorados Carajás, o maior massacre na história do MST e eu creio que dos movimentos sociais. Então, em pleno governo neoliberal do FHC, houve um massacre de Adorados Carajás, que eu acredito que vocês já conhecem, o massacre, ouviram falar, e no estado do Pará, numa marcha em que o MST fazia. então, foram mortos 19 pessoas e muitas pessoas ficaram feridas. E nesse dia, 17 de abril, acabou virando o Dia Internacional de Luta Camponesa, graças ao internacionalismo, ao apoio que o MST tem fora do país, em todo o mundo. Então, toda a sociedade brasileira, naquele momento, eles nos apoiaram e também as organizações não governamentais e governamentais que tem na Europa e na América Latina, em vários países do mundo, apoiaram o movimento naquele momento e desse massacre, a gente obteve uma conquista importante. Nós tivemos uma perda, uma derrota naquele momento, mas também tivemos uma conquista, porque, a partir desse massacre, vieram muitos apoios internacionais, muitas pessoas repudiando o governo, o FHC, e nós tínhamos uma reivindicação no período que era o PRONERA, a criação de um programa, um programa nacional que pudesse atender a população do campo, um programa de educação. E aí, nesse período, é que vai sendo criado o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que é o PRONERA, que já tem formado muita gente. Desde a educação de jovens e adultos, há especialização. E esse ano, nós começamos com a primeira turma de mestrado pelo PRONERA. E também, lógico, isso foi desemborcado nessa conquista importante. A gente considera que foi uma perda, mas um marco histórico que nem todo que foi um conflito, a perda foi irreparável, mas também a gente tinha um objetivo naquele momento que além da terra, a gente tinha a educação que acabamos conquistando. Bom, o movimento, além das formas de lutas, dos objetivos, ele tem a sua forma de organização social, de organização, e aí, como é que ele se organiza? A base de organização do MST é o núcleo de família. Esse que está de azul, núcleo de família, ele vai desencadear, é dele que vai sair as coordenações locais dos acampamentos e dos assentamentos, coordenação regional, coordenação estadual e nacional. Todos, toda essa discussão de quem vai coordenar o movimento, de quem vai estar à frente dos setores do MST é passada pela sua base dentro de um acampamento e do assentamento, que é os núcleos de família que a gente vai organizando as famílias nos assentamentos. Ele vai ter setores em várias frentes, nós vamos atuar na educação, o setor de educação que é responsável por pensar a educação das crianças, a educação da juventude, a educação do povo sem terra, é responsável por isso, e de pensar não só a educação, mas como também de pensar ações, ações que podem ser feitas contra o Estado em prol da escola, em defesa da escola, e para conquistar a escola para os assentamentos e para os acampamentos. Uma outra frente importante do MST é a formação política. Então, o MST não abre mão de desenvolver e realizar vários cursos de formação política para a sua militância e para a sua base dentro do assentamento e acampamento. então tem um setor de formação que é responsável por pensar como que vai se dar esse processo de formação e que módulo, quais são os conteúdos naquele momento, onde vai acontecer, como vai acontecer. Tem um outro setor que é o setor que vai buscar e articular as atividades, as ocupações de terra, que é a frente de massa. É o setor que ele pensa e vai para a rua fazer o trabalho de base e vai também listar dentro dos outros setores qual é o militante que tem o perfil, que pode contribuir com o trabalho de base e vai passar de três a seis meses fazendo trabalho de base, seja na cidade, seja em comunidades rurais para poder garantir as ocupações de terra. Também é o setor que vai puxar as marchas, é o setor que vai, enfim, fazer o MST puxar. A agitação e propaganda do MST é responsabilidade da AFM. O setor de produção, que é o setor mais importante, eu creio, para os assentamentos, porque é esse setor que vai puxar a questão da produção, que vai debater com os assentados o modelo de produção que nós queremos, qual é a matriz produtiva que nós defendemos, de fato. É lógico que nós precisamos ter um... Nós não queremos produzir transgênico dentro dos assentamentos, nós não queremos comer agrotóxicos. Então, o setor vai ter que pensar alternativas para os assentados e desenvolver na prática experiências concretas de produção. Experiências com hortalice, experiências com criações de animais, pequenos animais, experiências com a forma de se fazer a roça. e aí, assim, os assentamentos ainda trabalham de forma primitiva, que é a questão da inchada e da foice para poder fazer a roça. Então, o setor fica desenvolvendo e pensando junto com os assentados várias maneiras de combater a queimada, de a poluição do rio, de que os assentados produzam sem agredir o meio ambiente. e também pensar a comercialização. Aí nós temos um outro setor, que é o gênero. Então, é importante que a mulher esteja na luta do dia a dia, o companheiro também. Então, tem que haver uma discussão em casa, quem vai cuidar dos filhos, quem vai cuidar da casa. E como é que vai funcionar essa divisão de tarefa, onde o companheiro respeite a companheira e compreenda a importância dela na luta. E que ela também compreenda a importância dele na luta. Para não ter atrito entre as famílias. Então, o gênero no MST é muito importante, é uma atividade, é um setor que cumpre um papel importante na organização. Temos o setor de comunicação e cultura, que são juntos, porque é preciso resgatar a cultura popular, que vem se perdendo cada vez mais no Brasil. Então, o que predomina, acho que no Brasil e no mundo, é a grande cultura de massa, que não tem nada a ver com a população camponesa e nem a população brasileira. Então, é preciso resgatar as danças focólicas, tambor de crioula, os bumbamêuboi, e outras, na questão da produção, a forma de produzir, quais são, como é que cultiva as sementes, como é que guarda para um ano, para o outro, para não perder. Então, a cultura é importante dentro do movimento e ele tem um setor específico para isso. Bom, o movimento atua em várias frentes, em cada frente, em cada ação, ele tem um setor responsável para cuidar e que depois junta tudo e faz ações conjuntas, lutas conjuntas e conseguimos garantir os assentamentos e os acampamentos. E aí temos a nossa direção, que também sai dos núcleos, desses setores, que é a direção estadual e a direção nacional e a direção regional, porque o movimento no Estado, ele está em todos os estados da Confederação Brasileira e em cada Estado ele mantém essa estrutura organizativa que eu apresento aqui para vocês, que surge nos núcleos. Então, tem, em todo o Estado, nós temos direção regional, direção estadual e direção nacional. Então, a direção nacional é muita gente. Em todas as direções do MST, desde a coordenação aos setores, a nível nacional, a gente vai ter em média de 40, 50 pessoas por cada instância. E sempre preservando o princípio do gênero, um homem e uma mulher nessas instâncias, seja na coordenação de núcleo, seja na coordenação de setor, seja na coordenação estadual, regional ou Estado ou nacional. Sempre vai ter um homem e uma mulher na coordenação. Não é o primeiro e o segundo coordenador. Os dois cumprem funções iguais. São responsáveis para manter essa coordenação para assumir no Estado ou no acampamento ou na regional. Eles não têm primeiro e segundo coordenador, eles fazem ações conjuntas. Sentam, pensam e planejam. E aí, como eu já coloquei, a produção, ela, a cada momento histórico, de acordo à necessidade do capital, ela vai se reestruturando lá no período industrial com as empresas, com as grandes indústrias, com as grandes máquinas, equipamento de máquinas. Continuamos, na década de 90, com essa nova reestruturação do capital, no governo neoliberal, que era o Fernando Henrique. Aí ele vem com as ideias do mercado livre. O que é esse mercado livre? É o Brasil produzir e vender para qualquer país. Assim também ele poderia comprar produto de qualquer país, exportar, a grande exportação. Nessa ideia do mercado livre, no Brasil, estava sendo discutido, puxado pelo capital, a ideia da ALCA, que significa área de livre comércio das Américas. E a gente conseguiu barrar, em 2002, com ações, fizemos plebiscitos, mobilizações, foi um momento em que os movimentos sociais do campo e da cidade se uniram e fomos para a rua e dizem que não queríamos esse projeto, porque era um projeto que não ia trazer um retorno para o Brasil economicamente para os trabalhadores. Eles não iam beneficiar a classe trabalhadora, e sim os grupos privados, as grandes corporações, eram que iam ser beneficiados. E muito pelo contrário, ia acabar prejudicando os trabalhadores muito mais, porque você não poderia, essa ideia do livre comércio, os trabalhadores não poderiam vender os produtos para quem eles quisessem. Aqui era uma ideia para o capital, não para os trabalhadores. E também tinha, nessa reestruturação do capital, ele vai surgir com a ideia do Estado mínimo de direito, onde as políticas públicas, o mínimo do mínimo teria que ser garantido lá para o cidadão brasileiro. Então, eu tinha o direito à escola, mas eu não tenho o direito de chegar a uma graduação. Eu tenho o direito de uma alfabetização, de uma escolarização. Eu tenho o direito à saúde, mas eu não tenho, porém, se eu tenho um problema grave, eu não tenho as condições. Então, o Estado vai oferecer o básico, o mínimo do mínimo. No entanto, infelizmente, é uma ideia que ele tem, ele não consegue nem garantir o mínimo do mínimo, porque ainda tem o número de pobreza no Brasil, ainda é muito grande. Ainda tem pessoas sem casa, pessoas que passam fome, pessoas que não têm terra. Então, nem o mínimo que ele é a ideia do Estado mínimo, que ele discute, que ele tenta implementar, ele não consegue garantir. E aí, as formas atípicas de contratação, essa ideia da flexibilização do trabalho. Então, é aquela ideia de que nós não precisamos mais da mão de obra dos trabalhadores, nós precisamos de máquinas. Continua, aí vai vir a questão da grande tecnologia no campo, que é a acumulação flexiva da produção. Então, eu preciso apenas da terra e de um trator. Essa matriz tecnológica e empresarial, ela vai, nesse período histórico, ela vai atuar de uma maneira em que ela vai ter um alto índice de produção e um custo baixo. Ou seja, o capital tem que produzir muito para exportação, mas tem que gastar pouco. E, para gastar pouco, ele não precisa de mão de obra de trabalhadores. E nem precisa de trabalhadores em campo que ele precisa produzir, tirar, ou seja, indenizar, por exemplo, quando tem uma terra que tem muita gente, aquela ideia de indenizar as famílias não existe para ele. Então, é despejo, é tirar elas de lá, desagregar as pessoas de sua casa, sem custo, colocar, em vez de botar trabalhador para trabalhar, colocar as máquinas, porque sai mais barato, e, lógico, numa grande dimensão de terra, grandes hectares de terra. Então, nós temos essa ideia dessa questão da produção em grande escala e com menor custo. Há uma grande investida na questão da tecnologia, que são máquinas que controlam a quantidade de terra que está sendo usada, a quantidade de semente, a quantidade de produto que vai ser colhido, e também a forma de pulverização dos produtos, por exemplo, como é que nós vamos pulverizar um campo de soja? É com os aviões jogando o veneno lá do alto, e aí consegue atingir o maior número de hectares possível e combater as pragas. É o desenvolvimento científico, tecnológico, na questão da tecnologia, que é a questão dos transgênicos, modificar as sementes, então, fazer com que as sementes, elas possam dar mais frutos com menos custo para ele. E aí, claro, que todo esse processo da autotecnologia, a forma como o capital utiliza, ela prejudica os trabalhadores, porque ao redor dos campos de soja tem roças pequenas dos camponeses e que estão ali tentando produzir organicamente, mas, com a pulverização do veneno, vai cair na sua roça. E esse veneno, muitas vezes, não é adequado para aquele tipo de alimento. A forma que os camponeses cultivam a terra não sustenta, não é tão resistente aos venenos, então, o veneno acaba matando os produtos dos trabalhadores. Então, nós já tivemos casos de trabalhadores que perdem todo ano a sua roça por causa da pulverização de veneno nos campos de soja. Aqui, agora, vou trazer aqui um pouco o contexto do Maranhão. Como é que o Maranhão, que é o estado onde eu moro, ele se encontra dentro dessa, da roda do capital. Todo o mapa, esse é o mapa do Maranhão, ele está pintado, cada pontinho desse é uma área de interesse, não de interesse, é uma área onde o capital internacional e nacional está instalado. Do latifúndio, do latifúndio a questão das águas, do latifúndio privado, da terra, da propriedade privada, a questão das hidrelétricas. Então, nós temos a exploração do ouro no Maranhão, nós temos a exploração das usinas hidrelétricas, dos recursos naturais, e várias empresas que atuam hoje no Estado. Do norte ao sul, do leste ao oeste do Maranhão, você encontra projetos de grandes empresas privadas no Brasil, que são de grandes portes, algumas delas até estrangeiras. Nós temos hoje no Maranhão 12 empresas, que estão ao lado, são 12 empresas que atuam mais claramente, mas é lógico que tem outras, outras menores, essas são as maiores, que têm mais influência, que estão no Estado.